E aí Aqui galera 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 Tinha Esse aqui foi o Raptor, já puxou, puxou o Raptor, olha o anzalzinho galera, olha o tamanho do anzalzinho, não precisa de anzal grande, para pescar piapara é só anzal miudinho, olha para você ver galera, olha que top, deixa eu tirar o quadro aqui, o anzal, olha que show galera, bem para o cantinho da boca, olha o tamanho do anzal, esse anzal aqui galera é Mariner 10, é o que eu peço, piapara, tá bom? O bicho, aí ó, tá liberado, deixa eu puxar para cá, olha que beleza, olha que top, ó, aí, que show, olha que por onde pegou o anzal, tá vendo? Aí ó, olha que da hora galera, soltar bichinho, tá descendo muita planta galera, ontem já não tava, hoje, o pessoal já tá fuçando lá em cima, olha, soltar bichinho. não tem como, vou descer lá para baixo, valeu galera, é uma pena, eu queria mostrar umas piapara para vocês, tava bom, cheguei, já peguei uma, mas começou a descer essa raizada aqui ó, isso aqui embrulha no anzal, tampa a isca, peixe não vê, eu fiz, né, fica feito bobo aqui ó, o dia inteiro aqui, vai fazer o que, olha lá, e os peixes batendo galera, olha lá, pelo amor de Deus, eu vou dar um chego lá no Fabiano, é o mesmo, é o mesmo rio, rio verde, e é bem para baixo, uns 30, 40 quilômetros, certo? Vou tentar fazer uma pescaria lá, certo? Fica no visual aí, até essas plantas chegar lá, eu acredito que dá para pescar o dia inteiro lá, na hora que eu chegar, na hora que eu tiver saindo de lá, talvez essas plantas estejam chegando aí ó, tem baza, embrulha na linha e leva embora, tá bom? Fica no visual aí galera, tô chegando lá, hein? Eu tava, eu tava lá em, lá na, lá na Ponte Bueno lá, fui lá, peguei uma piapara lá, mas tá descendo muita planta lá, cara. Tá, eu tava lá também, tava né? Tá desanimou para esse cabelo. É, aí emprasta tudo manzol, tampa o manzol e o peixe não vê. Ei, se eu estivesse gravando que tava da hora. E ela é ela? É ela? É, ela Cascudo. Cascudo. É você, é tua, é praga tua. É, já é praga tua. Ó, ainda desligou meu telefone ainda, hein? Só tava gravando, hein? É. Tá louco, ué? Rapaz, aqui ó, vocês são todos vaiudos. É foda, mano. O bom é isso, né? O bom é que você sabe disso, ainda grita, foi zoando. Alô? Aqui não, jacaré. Ô, bicho doido. Isso não vai sair, não. Anzolzinha de mosquito isso aqui, ó. É, Cascudo. É, Cascudo, olha lá o Cascudo lá. Aqui não, jacaré. Vai escaparar. Ô, bicho. Aqui não, tchê-tchê. Vai arrebentar tudo. Ah, vem pra cá, filho. Vem pra cá, porque eu não vou ter linha pra lá, não. Aí, ó. Aí, gente, quer meter o oi, mete o oi agora, ó. É, ia, 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 ia. Aí, ó. É, ia, ia meter o oi. Não ia ter o oi, é? Vai cobrar É, meu povo usou, hein, galera Aqui, ó Só porque é fiote Desse tamanho, você não tem ainda lá de casa, né? Lá na piscina de casa, você tá cheio Aí, ó Eu vou sortar na panela Pelo menos uma pra me comer Eu tenho que levar, ó Acabou Acabou que vem me pede o peixe e eu tô Ah, essa não, ué Aí, galera, ó Fica no visual aí, galera Dá o like aí, galera, ó Dá o joinha aí, hein O povo só tá migorando, migorando Me derrubou eu dentro Quase me jogou dentro da água Chora não, filho, chora não Aqui, ó Ó A outra aqui, ó O povo que gosta de zoar, hein Alô Alô Aqui não, jacaré Ô Ô, burro Tira o zóio Ô, faz favor, tira o zóio Tá louco Deixa eu tirar um peixe aqui Pelo menos É, cascudão É Ah, vai arrebentar tudo Ah, o cascudão faz isso mesmo, ó Ah, que não, jacaré Vai quebrar tudo Vai quebrar tudo Uh, avara, ó Ah, vai quebrar Galera do céu É criada Vai quebrar Vai quebrar tudo Vai quebrar tudo Ah, oi, o carlinho Levou Ah, lá Entrando no mato, ó É, pô, deixa eu tirar esse peixe aqui, galera Pode tirar, ué Ah Ah Tá te esperando só pra ver o que que é Cascudão Ih, cascudão, cascudão já é, já tinha saída Isso aqui é criada Olha só É a carpa aí, pai Ô, o carpa não, não É criada É a carpa criada Alô Alô Aqui é o quadro Põe a cara, põe a porta a cara Prancheia É É Vocês não estavam te fazendo Agora desfaz aí, ó Prancheia Também é que escapa, né Aqui quebra tudo Sim, vai embora Oh, bichinho Oh, oh Tilata pequena Pega pro rabo A força que faz Ah, por isso que é bom pegar Pegar sem risca, galera Pegar sem risca aí, ó Vai quebrar, vai Carocinho de manga É Alô 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 Ao do céu Ó É o rabichinho aqui pra vocês verem Ó Ó Ó Deixa eu virar ele aqui, ó Ó Pra vocês verem, ó Ó Opa Deixa eu ver A consciência doISTados Olha só. Deixa eu ver se está dando para ver. O sol não está deixando. Mas vamos lá. Olha. Olha aqui, galera. Olha. Acertou o anzol. Está vendo? Só encostou na escama, galera. Galera, fica no visual aí, galera. Estamos juntos. Ah, o sol. O sol está batendo aqui na cama. Vou inverter a cama, viu, galera. O sol está batendo na cama aqui. Está ficando a imagem ruim. Alô! Alô! Aqui não, jacaré! Oh, bicho! O que é isso aqui? Eu peguei para o rabo. Olha lá, cascou. Helicóptero. Olha lá. Pera lá, vai bater igual o tilápio. Viu que puxada bonita? É. Olha lá. Você viu que a batidinha foi levinha. Aí escapou. E as linhas, a arpinta, ela é assim. Não canta o poço. Mas tem que amarrar a vara aqui, olha. Amarrar. Marreia. Que joia, que joia, que joia, como é que puxa. Puxou da hora, né? Da hora. Aqui a lua só. Coquinha é bom. Alô! Aqui não, jacaré! Se a localinha já ia embora, rapaz. Alô! Oita, alô! O que é isso aqui? Oh, bichinho! Alô! Uai! Você ganha que é cascudo? Vamos ver o que é isso aqui. Olha lá, cascudão. É, bicho tentado. o que é isso aqui é sitzt. Aí, foi embora lá, ó! Vai embora, bicho! Alô, aqui não, jacaré Essa é ela Aqui não, tchete Alô Vai arrebentar Pode olhar no relógio aí, vê se é três e meia Alô, aqui é na hora Tá adiantado, vai arrebentar Hoje ela veio adiantada, cinco minutos Rapaz do céu É, um peixe pegado porrada, é outro Departamento, vai Que não, jacaré Três e meia, eu falo que é três e meia, é o horário dela Vamos lá, bichinho Ah, é o Carlinho, não é preciso Esse Carlinho é brabo Carlinho tem pra ele não, moço Galera do céu, esse Carlinho é uma delícia Galera, daqui pra baixo já tem uns 300 Carlinho, ó Daqui pra cima tem mais uns 25, ó Tá louco Valando, cheio Valando, cheio Qual que eu matei a rolinho, rapaz Chegou a acertar Ah, vou até postar cena em camarada lenta Que eu ouvi aqui analisar Aqui no vídeo Coitado Eu joguei farelinho pra ela e qual que eu matei a camarada, galera Ah, louco Que não, jacaré Ô, bumbo Vai arrebentar tudo Vai tá louco Vai arrebentar Ô, aqui não, jacaré Tá louco Foi no limite Eu não podia acertar a vara, rapaz Essa foi no limite Rapaz Que que é isso aqui Ah lá Só podia ser o O danado do capinheiro Pinheirão Puta louco Que cepa de capinheiro Ah Aí, galera Chique, né Galera do céu Olha que Olha que lenha de capinheiro Ele vai no limite Capinheiro Já Já é uma briga gostosa Vai aqui por onde que pegou, ó Ó Olha aí, galera Olha que cepa de capinheiro Olha, galera Vou tirar um zóuzinho, ó Aí Aonde que machuca? Olha que da hora, galera Olha o tamanho do chapató do capinheiro, ó Galera Galera, solta o bichinho Deixa eu ver aqui, ó É isso aí, galera Galera Vou finalizar o vídeo por aqui E é isso aí Até a próxima, hein, galera Tamo junto, hein Ó Não deixe de se inscrever No canal Vamos dar força pro canal Aí, vamos levar esse canal pra frente E eu tenho lá Oficina do Tilapeiro Tô fazendo uma máquina De fazer vara Aquelas varinhas Da hora Dá uma conferidinha lá Vocês vão ver que show É Oficina do Tilapeiro Valeu, galera Até a próxima Tamo junto, hein, galera Tchau Tchau